Olha porque chama pedra selada Realmente tem impressões de uma selo, né? A parte mais baixa no meio e as extremidades mais altas E fala galera, finalmente de férias e prontinho pra pegar uma praia Como assim? Você tá de bota, de calça, de chapéu pra pegar uma praia? Não entendi Aham, é que você tira o trilheiro da trilha Mas você não tira a trilha do trilheiro E adivinha que eu descobri? Que tem aqui, ó, nesse morro aqui atrás de mim Tem uma trilha que leva uma pedra linda Um mirante maravilhoso e adivinha? Interrompemos este programa para fazer uma trilha Eu sou o Vinícius Machado, criador de conteúdo digital Focado em esportes outdoor e viagens E é lógico que vocês estão bem-vindos ao meu canal Então já vamos mandando aqui like, se inscrevendo no canal E ativando as notificações pra vocês não perderem vídeos como esse E outros muito melhores E gente, eu descobri essa trilha agora Então eu não sei exatamente o caminho Mas eu tô saindo aqui da praia da Enseada Em Bertioga, que fica aqui do lado da praia do Indaiá E eu vou deixar a localização de onde eu comecei a trilha Aqui na descrição do vídeo pra vocês Tá mandando na rua aqui, a praia ficou ali pra trás E também indo procurar a entrada da trilha O rapaz aqui atrás, aqui o guardador de carros Falou que é só a gente chegar em frente aqui e virar à direita Vamos lá ver se a gente descobre E muito importante também falar pra vocês onde nós estamos indo Nós estamos indo na Pedra Selada de Bertioga É um lugar bem bonito e que eu tô bem animado pra conhecer Vamos ver se a gente acha esse caminho ou não Então pessoal, a gente andou um pouquinho E aí, o GPS tava me dizendo pra entrar aqui Neste local aqui Eu vou mostrar aqui o nome da rua pra vocês O Emanuel Bendis Ventura Já tem um CEP aqui Mas o rapaz falou que era pra eu ir até um mercado que tem ali na frente Então eu vou lá perguntar E qualquer coisa eu volto aqui Então galerinha Perguntei de novo aqui Pra uma pessoa aqui do local Ele me explicou que realmente eu tenho que seguir aqui a pista Eu já tô no asfalto Provavelmente tem uma trilha ali naquele local que eu mostrei pra vocês Que chega lá Mas eu tô indo pela indicação aqui do pessoal Aqui do local Então é seguir em frente Quando chegar na entrada eu mostro pra vocês Chegamos aqui nessa esquina aqui Avenida Manuel Mendes Ventura Com Avenida Vitor Savelis Tem esse espaço aberto aqui A praia ali no fundo E eu acho que a Pedra de Réga ali Vamos ver se é isso mesmo Chegando aqui tem um espaço com alguns quiosques Seguindo até o finalzinho ali Pra dar a volta pra sair na pedra Aquele local que eu vi no mapa Que eu achei que talvez eu devia ter entrado Provavelmente é essa rua que tá aqui atrás de mim Mas eu acabei dando a volta E vim do dali Mas eu acho que é válido das duas formas E o chão aqui da areia é bem batido Então tá tranquilo de andar de bota aqui Mais pra frente eu falo pra vocês Se dá pra vir com um teno, um chinelinho aqui Eu sempre falo que em trigo é melhor não Mas eu dou um toque se eu achar que precisa realmente da bota Ó pessoal, continuo andando aqui Chegando ao fundo Vou até parar aqui Ali Pelo que eu tô entendendo Aqui eu posso até tá louco Mas pelo que eu entendi Ali é a riveira de São Lourenço Pra onde eu pretendo ir daqui a pouco E A trilha é pra cá É, já tem várias formações de pedra aqui Inclusive esse local aqui Eu tenho a impressão que tem outras coisas pra fazer por aqui Não é só chegar na pedra não Mas Vamos lá Olha que legal gente Andamos um pouquinho E abriu aqui Olha o tamanho desse espaço aqui Grande É meio que uma praia semi-secreta aqui O pessoal até acampado ali Gostei aqui desse cantinho viu Voltarei aqui em outros momentos Chegando perto Pra passar pra lá A gente vai ter que subir pelas pedras Bora E pelo que já me explicaram Se a maré subir fica perigoso Ficar ali Então a gente vai aproveitar a maré baixa E vai tentar ser rápido Gente Eu parei um pouquinho aqui Só pra afirmar pra vocês Olha o visual aqui atrás Aproveitando aqui que o pessoal deu uma ajudadinha Tá um dia aquele famoso som entre nuvens E não é tão fácil passar por essas pedras não Não é nada impossível Eu vou desligar a câmera agora e vou direto até lá Porque se a maré subir Eu não saio mais de não Fico preso Então eu já falo com vocês lá da pedra Tive que ligar a câmera de novo Porque o que que acontece Eu tava ali Aqui ó Embaixo E quando eu cheguei nesse ponto Eu percebi que tem uma trilha que vem dali Então eu não vou poder voltar por ela Porque a Silvia desistiu E eu vou ter que voltar pra encontrar ela Mas tem uma trilha por aqui Eu vou virar a câmera pra vocês verem o nível de velocidade A partir daqui Ó gente Ó como é que é o negócio aqui Tá? Pedra bem inclinadona Você obrigatoriamente tem que andar aqui nessa beirada Então toma bastante cuidado, beleza? Dando a volta aqui Eu sei que eu não devia estar com a câmera ligada Mas desculpa o vento né Você continua sempre nesse mesmo esquema aqui Até chegar lá na pedra A pedra tá acabando Quer dizer né A parte inclinada tá acabando Vai estreitar a trilha aqui Vamos ver o que que vai dar Gente De longe Parece uma pedrinha né Mas é uma pedra bem imponente A pedra selada de Bertioga Que beleza Olha o visual daqui Olha esse visual gente Eu vou me mudar pra cá Que que é isso? Vamos explorar mais um pouquinho Gente é bem maior do que eu imaginava É um rolezinho muito bom E a trilha é curta Se vier pelas pedras que nem eu vim Olha a praia como tá pertinho Pelas pedras é meio chatinho de vir Mas talvez por aquela trilha que a gente descobriu ali Vale a pena Mas já sabe que chegando no cantinho da praia É só chegar pelas pedras e consegue já Eu vou tentar descobrir Se eu não voltar por aquela trilha pra ver onde é Eu vou tentar descobrir onde ela começa E vou mostrar pra vocês Então fica no vídeo Galera fala a verdade se não valeu a pena Eu ter feito essa trilha hoje hein Acho que essa imagem já é um sinônimo de gratidão né Então bora lá conhecer mais Agora vamos conhecer o outro lado Da pedra Vamos falar pra vocês Ela é bem maior do que a gente imagina Eu tô muito triste Na verdade não tem um drone Pra subir aqui Que ia ser muito da hora Mas Fazer o que né Ai ai Mais um pouquinho e já chegam lá em cima Vamos visualizar Aqui já tá dando pra ver os dois lados Gente Aqui é o ponto mais alto Que eu posso chegar Na verdade dá até pra eu subir aqui nesse mato Mas deixa o mato em paz Vamos curtir o visual aqui Olha que da hora Nossa e tem mais pedra pra lá Dá pra acreditar nisso Eu hein Gente eu vou tentar mostrar pra vocês No mapa Onde é que eu tô Vai vai afasta afasta Continuar meu rolê aqui pela pedra Gente essa pedra é muito grande Ela tem o nome de pedra selada Se você vê lá A primeira imagem que eu mostrei Ela realmente tem um formato meio de selo Não é tão acentuado quanto A pedra selada de Visconde de Mauá Que eu fiz vídeo esses dias inclusive É uma trilha de montanha muito bonita Mas essa daqui também tem a beleza dela E eu tô bem impressionado Com esse pedacinho do litoral norte Que ninguém conhece Fala pra mim Vocês já tinham ouvido falar desse lugar? Aqui no Youtube Vocês já viram um vídeo Sobre esse lugar? Conta pra mim E caso vocês tenham visto um vídeo Sobre esse lugar no Youtube Me fala se explicaram Como é que faz pra chegar aqui Eu vou deixar pra vocês Além desse vídeo explicando como eu fiz Eu vou deixar também o ponto Onde começa a trilha Então hoje o negócio Além de bonito Vai ser informativo Não é verdade? Aqui eu acho que tá bem promissor E vou falar pra vocês Toda vez que eu invento De fazer uma trilha Mesmo não sabendo se vai dar bom Se vai dar ruim O que vai acontecer Normalmente Eu fico grato Por ter feito esse tipo de escolha Mesmo quando eu não consigo Chegar nos lugares Eu acabo ganhando Uma experiência nova Eu acabo aprendendo alguma coisa E sempre tem a questão Do contato com a natureza É muito bom ser trilheiro E olha só O último mirante Que eu falei pra vocês Que é a ponta do outro lado da pedra Olha isso gente Inclusive já tô interessado Em saber que ele é aquela ali Vira aqui conhecer Olha Que lugar sensacional Meu hein Meu não acaba Não acaba Tem mais pedra Gente Que da hora E tem mais E tem mais E tem mais E tem mais E aí E tem mais E aí E aí E aí E aí E aí um lugar relativamente perto de São Paulo e que tem esse tipo de vista estou muito feliz de ter conhecido ele e agora vou curtir um pouquinho a água vou perguntar se tem canal, o que está acontecendo Romulo e Luciano, para vocês verem esse vídeo fico um salve para vocês aí então pessoal eu estou saindo da pedra agora e aí eu achei essa trilha, vou virar aqui estou com o celular, então talvez não fico pelas coisas, mas olha está vendo a trilha aqui? vou seguir essa trilha e vamos ver onde ela vai dar a princípio então ela sai naquela mesma pedra por onde eu vim agora eu vou tentar pegar aquela trilha que eu vi lá no caminho da vinda para mostrar para vocês onde é que sai passei das pedras então gente vamos recapitular aqui eu vim por aqui por essas pedras e tem essa trilha aqui uma pessoa lá na pedra me falou que sai do ladinho da praia vamos lá ver onde sai andei sei lá, 10 minutos que seja já estou em cima da praia aqui ali embaixo não sei se vai dar para ver aqui mas sigo tomando um sol olha que maravilha de lugar acho que até um momento exato um momento bom para eu pedir para vocês mandar aqui do like se inscrever no canal acionar as notificações para não perder vídeos como esse e considerem também gente se vocês quiserem apoiar o canal de uma forma mais incisiva é virar membro do canal custa menos de um dólar por mês mas se vocês derem o like gente não tem ideia da gratidão que eu vou ter por vocês e é isso gente cheguei tem um espacinho aqui bem pequeno para descer uma rampinha aqui é meio inclinada mas é só sentar e descer de caranguejo que está tranquilo gente espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo foi muito legal ter feito mesmo que foi de última hora eu achei que ficou legal pra caramba muito obrigado por ter ficado comigo até o final vejo vocês nas próximas trilhas ou nos bares comendo coxinha fui